Sabe, quando eu tive contato pela primeira vez com o Pense em Enriqueça, isso foi há muito tempo, foi há 55 anos. E quando comecei a ler o livro, eu realmente comecei a pensar, provavelmente pela primeira vez na vida. Se você perguntasse a pessoas comuns na rua, elas diriam que todos pensam, mas a verdade é que muito pouca gente pensa de fato. A atividade mental não constitui o pensar, e esse livro realmente me fez refletir. As pessoas estão em busca de sentido para a vida. Por que estamos vivos? O que nós viemos fazer? O que estamos fazendo com nossas vidas? E comecei a perceber que tinha 26 anos e não havia significado para a minha vida. Acordava de manhã e fazia o que eu tinha que fazer. E à noite eu deitava na cama. E eu estava fazendo isso dia após dia após dia, por 26 anos. Mas quando comecei a ler esse livro, e comecei a estudar a vida de pessoas que realmente fizeram algo com suas vidas, e em seguida, tudo o que eu estudava indicava que essas pessoas, os gigantes reais da história, eles não eram diferentes de você e eu. E quanto mais eu estudava, acho que mais eu começava a procurar significado para mim, para minha vida. Sinceramente, acredito que se você não tem significado para a vida, se você não está numa jornada para um significado, sua vida é muito superficial e você vive no piloto automático. Você tem que obter isso de seu interior. Você tem que realmente criar um sentido na vida. Agora, eu comecei a fazer isso há 55 anos. Não como sou hoje. Acho que tem sido um processo gradual. Estou me tornando provavelmente mais e mais alinhado com a ideia de buscar o sentido em tudo que eu faço, todos os dias. Eu não quero fazer coisa alguma só por fazer. Eu quero que isso tenha algum significado. E eu sinceramente acredito que se eu puder ajudar outras pessoas a fazer o mesmo, então eu estarei cumprindo com o que eu estou designado para cumprir. Porque eu cheguei a uma conclusão. A conclusão de que a forma como eu vivi os primeiros 26 anos da minha vida é a forma como a grande maioria das pessoas passa a vida inteira. E ao longo dos anos, me tornei mais focado. E acho que a única coisa que nos falta é foco e imaginação. Eu li um autor que disse, nós perdemos o foco e temos pobreza de imaginação. nossas vidas podem ser uma rica, rica e significativa aventura. A vida nunca deve ser um aborrecimento. Todos os dias devem ter uma dimensão de animação. Animação talvez não seja a melhor palavra para exemplificar. Significado seria uma palavra melhor. Acho que todos os dias devemos ter uma dimensão de significado para ela. De modo que quando nós dormimos à noite, percebemos que somos a mais alta forma de criação de Deus. Temos altas faculdades mentais. Basta expandirmos nossa mente. Quando você começa a estudar, então acho que não acredito que nós recebemos todo esse poder incrível, esse potencial incrível, e deixar isso para lá. Sinceramente, acredito que devemos realmente estar procurando por significado a cada dia. E devemos ter algo acontecendo, de forma que todos os dias tornem-se uma aventura. E nós trazemos mais de nós mesmos para a superfície. E acho que se fizermos isso, quando nós dormimos à noite, estaremos muito mais satisfeitos. E gostaremos um pouco mais de nós mesmos. Veja, eu realmente acredito que quanto mais nós nos desenvolvemos, quanto mais celebramos a vida, mais gostamos de nós mesmos. Cheguei a um momento agora onde eu realmente ajo assim. Eu não sou influenciado pelas opiniões de outras pessoas. E algumas pessoas não gostam de mim. Mas esse é o problema delas. Acho que sou um cara legal. E se elas não são, provavelmente há algo nelas que não gostam. E acho que é importante gostar de si mesmo. Acho que é importante entender a profundidade de nosso potencial. Não há nada no planeta que se iguale a nós. Eu menciono isso várias vezes. Você deve ter me ouvido dizer isso antes. Mas o fato é que todas as outras criaturas do planeta estão completamente em casa no meio ambiente. Elas se adaptam. Você e eu estamos totalmente desorientados em nosso ambiente. Isso porque nós temos a capacidade de criar nosso próprio ambiente. E acredito que queremos fazer um bom trabalho. Acho que queremos fazer todos os dias valerem a pena. Porque não sabemos quanto tempo vamos continuar aqui. E eu acho que queremos ter a certeza de que a viagem continua. E que há um verdadeiro e profundo significado nisso. Em busca de sentido. Como mudar seus paradigmas. Aproveito para avisar que no próximo mês iniciarei a série de vídeos You Were Born Rich. Você nasceu rico. Se você está gostando desses vídeos, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Ajude-me a continuar dublando vídeos do nosso mestre Bob Proctor e de outros coaches internacionais. Fiquem com Deus. Um abraço do amigo Thiago Borges.